Me dê menos de 4 minutos do seu tempo, porque hoje eu vou mostrar pra você a importância de você me seguir e de sempre assistir meus vídeos, porque eles tentam manipular vocês com informações erradas, mas eu não vou deixar isso acontecer, porque eu sou o Sondeco, e esse vai ser o Bota a Boca no Mundo, e nós vamos falar do caso dos elevadores no Rio de Janeiro. 3 acidentes em menos de 24 horas e como eles manipulam as informações pra poder enganar e te dar uma falsa percepção de realidade. Vamos nessa? Eu vou deixar rolar um vídeo de aproximadamente 37 segundos e vou fazer as considerações no final e dar a minha análise. Foram 3 acidentes com 2 mortes em menos de 24 horas na cidade do Rio. Em Copacabana, o elevador que despencou ontem do 12º andar, matando um técnico de manutenção. No prédio da Secretaria de Fazenda, no centro, o elevador ultrapassou o teto e se chocou com a laje, deixando uma mulher ferida. Outro caso aconteceu no Hospital Municipal Salgado Filho. A porta quebrou e a cabine ficou presa entre dois andares. O paciente de 28 anos estava sendo transferido de setor após passar por uma parada cardiorrespiratória. Ele saiu do elevador e morreu minutos depois. O elevador é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. Tá de brincadeira, né? O meio de transporte mais seguro do mundo. Galera, eles tentam enganar a gente e manipular o tempo todo. Existe uma diferença entre o meio de transporte mais seguro e o meio de transporte que menos acontece acidente. O que acontece é o seguinte, eles pegam um cálculo de viagem que o elevador faz e somam os acidentes e aí eles dizem, poxa, é o meio de transporte mais seguro. Mas não. Esse cálculo só mostra o seguinte, que o elevador é um dos meios de transporte que menos sofre acidente. Para saber a segurança, o que tem que fazer? Tem que pegar os números de acidentes e verificar a quantidade de fatalidade ou de gente machucada, ferida durante o acidente. Por exemplo, tivemos três acidentes. Eu não vou considerar o último, que foi o cara do hospital, porque a porta só travou. Ele morreu, mas foi uma morte indireta por consequência do elevador. Já os outros dois casos, uma mulher elevador varou o teto e aí ela se machucou. E no outro caso, o técnico que estava mexendo no elevador, o elevador caiu e ele morreu. Então, desses dois casos, nós temos em questão de acidentes com ferimento, 100%. E se for contar o que sido fatalidade, nós temos 50% de fatalidade. O que a gente pode dizer de segurança seria o seguinte, sem acidentes, um morre. Aí sim, é seguro, 1%. Ou de 200, morre um, que seria 0,5%, 0,5%. O que eles fazem está errado. O que eles precisam fazer? É fazer que nem fazem com carro, galera. Fazer um crash test, pegar os elevadores, botar um manequim dentro, soltar de um prédio de um andar e ver o que acontece com o manequim. Aí pega e repete o teste no segundo, terceiro, quarto e quinto e ver como é que esse manequim fica. Se ele só se quebra, se ele morre ou não. Pegar e ir também aumentando a quantidade de lotação. Com duas pessoas, 3, 4, 5, até a capacidade máxima. E ver como é que fica a fatalidade desses acidentes de elevador. É a mesma coisa que eles fazem com o avião. Dizem que o avião é um dos meios de transporte mais seguros, mas isso é mentira. É um dos meios de transporte que menos acontece acidente. Por quê? Você sabe o que acontece quando o avião cai. Quando o cai, morre geral, pô. Não sobra ninguém. É difícil sobrar um. Então, quando o avião cai, a fatalidade é o quê? É 100%. Então, ele não é um meio de transporte mais seguro, nem um avião, nem um elevador. Eles são os meios de transporte que menos acontecem acidentes. Então, esse é um dos motivos que você precisa assistir meus vídeos, pra você não ser enrolado e não ser enganado por aí. E se você quer ficar sempre bem informado e você não quer ser passado pra trás, é só você me seguir e curtir o vídeo. Aproveita e compartilha com seus amigos, porque uma informação compartilhada é a sabedoria. Guardada na sua cabeça, só tá ocupando espaço. Valeu? Um forte abraço. Fui. Fui.